Olá pessoal, beleza? Vamos dar continuidade agora declarando o caminho para a pasta Assets, Fontes e depois nós vamos criar os atributos para receber aqui os detalhes da fonte TrueType que a gente quer utilizar. Muito bem, isso vai ser bem simples. Onde que você vai declarar? Você vai declarar antes do método onCreate. Por quê? Porque eles poderão ser utilizados em qualquer método que você venha a criar aqui no seu projeto. Entendeu, galera? Então é bem tranquilo. Que tipo de atributo vai ser este aqui? Ele pode ser um atributo var, que é imutável, eu não vou mudar esse caminho. Então o primeiro aqui vai ser o seguinte, pasta Assets, ok? O caminho da pasta vai ser igual a fontes. Tem que ser exatamente como você escreveu ali. E barra no final, porque nós vamos completar esse caminho com o nome da fonte, ok? Beleza. Agora, pessoal, você pode até duplicar aqui essa linha três vezes. Uma, duas, três. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar três atributos para receber o nome das fontes. Eu vou pegar, ok? O atributo TXT que está aqui, este mesmo nome. Vou substituir só para ficar bem legal, tá? Então vamos substituir aqui para deixar o mesmo nome. E agora, pessoal, nós vamos colocar o seguinte, ó. TTF TrueTypeFonte, ok? Aqui você vai colocar TTF TrueTypeFonte e aqui você vai colocar TTF TrueTypeFonte. Qual vai ser o nome que a gente vai colocar aqui dentro agora, pessoal? O nome da fonte. Para você não errar, você faz o seguinte, ó. Você clica aqui com o botão direito e você escolhe refatorar Rename. E aí você copia o nome da fonte, olha. É só dar um CTRL C aqui e a gente substitui aqui, olha. Pronto, ó. Certo? A mesma coisa você vai fazer com a próxima fonte, olha. Refatora, Rename, marca tudo, inclusive a extensão, não pode esquecer da extensão, tá? E aí, CTRL V. A mesma coisa para a próxima fonte. Se você estiver usando uma fonte diferente, né, é só utilizar o nome da fonte que você selecionou aí. Você pode baixar da internet várias fontes. E pronto. Ok? Feito isso, o que nós temos aqui? O caminho da pasta fontes. Assets. O próprio sistema vai dizer, ele sabe que esta pasta fonte está aqui dentro de Assets. Você vai entender daqui a pouquinho. Depois nós declaramos três atributos com o nome das fontes desejado. Só isso. Agora, pessoal, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir estas fontes aos seus respectivos componentes. Componente Test View e componente Button. Ok? Sem pressa, faça o que foi feito aqui. Veja a aula, olha como é que eu fiz aqui para pegar o nome da fonte. Que é uma habilidade que você vai desenvolver bem legal. Tá certo? Até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?